Muito boa noite caros telespectadores, bem-vindos a mais um episódio do Jogada Certa. Hoje estaremos com a empresa Foot Prestige, a mais prestigiada empresa de intermediação de negócios de futebol e estão de carreiras, onde temos como CEO da empresa Edson Queiroz e temos aqui o seu sócio Miro, que é o braço direito de Edson Queiroz, uma empresa que tem estado ligada à intermediação e aos maiores negócios na perspectiva de intermediação aqui no país e teremos todo o gosto aqui de conversar com o caríssimo Edson Queiroz. Começamos aqui também por mandar aqui as mais devidas notas a Golden Bet, que é o grande sponsor desta nova forma de estar, desta rubrica interessante ligada ao ramo esportivo que é o Jogada Certa e vamos aproveitar para começar então aqui esta conversa animada, começando por Edson Queiroz e por questionar a Edson Queiroz, qual tem sido a chave do sucesso que a empresa tem tido e do grande posicionamento que tem tido ao longo dos tempos aqui na perspectiva de intermediação aqui em Angola? Boa noite, boa noite a todos. Antes de mais, obrigado pelo convite. Não foi fácil, mas cá estamos. Como tenho dito e quem acompanha um pouco o nosso trabalho por dentro sabe ou sente que a chave do sucesso do nosso trabalho é o acompanhamento. O acompanhamento perto da proximidade que fazemos aos jogadores e acho que é tudo. De uma forma geral, quem está neste ramo acaba por fazerem quase todos o mesmo trabalho, mas de forma diferente, a relação que temos com os nossos jogadores e a proximidade, sentirmos que eles são uma família para nós e nós para eles, no final do dia acho que é a chave do sucesso que temos tido. É a chave do sucesso que têm tido. Sabemos também que têm a ligação também com alguns clubes com quem têm trabalhado aqui no nosso futebol, refiro-me aos grandes emblemas aqui do nosso futebol, ao 1º de Agosto, refiro-me também ao Sagrado da Esperança entre outros clubes. O que lhe vem me perguntar é como é que vê esta ligação e a comunicação com os clubes aqui ao nível do nosso xerabola? Tem sido fácil, não tem sido fácil? Quando acaba por fechar algum jovem, do ponto de vista daquilo que é o agenciamento, acha que os clubes costumam ajudar, apoiar neste processo? É assim, nós estamos no mercado a caminho de 5 anos e como tu tens o conhecimento, Angola não tem a cultura do agente, a relação agente-clube é tudo muito recente. Nós tivemos que quebrar várias barreiras para chegarmos ao ponto de termos presidentes de clubes angolanos ligados a nós e muitos que ligam para nós também para podermos apoiar, dizem que têm jogadores com qualidade para serem agenciados por nós e por vezes até uma futura ou possível venda. Isto não acontecia, é o que eu digo sempre, nós temos que trilhar um caminho para chegarmos onde estamos hoje. Então hoje conseguimos sentir que temos abertura, não com todos os clubes, com alguns, mas o que já fazemos, o que já sentimos de abertura, se calhar dos principais clubes, é positivo e nós, depois lá mais para frente poderemos falar, o que nós queremos mudar e começámos no início deste ano, é a política de agenciamento em Angola, que é, nós queremos fazer a política de venda, criar a política de venda, porque o que se faz, se calhar 99,9% em Angola, é levar os jogadores para fora, levar. E a ideia que nós queremos montar, aliás, para o nosso mercado passar a ter credibilidade, é começar a vender, mas para vendermos temos de ter produto com qualidade. Então isto acaba, no final do dia, por ser um ciclo, é formar, formar com qualidade, depois a potenciar o que se forma, apostar no que se forma, dar visibilidade no que se forma e depois aí aparecemos nós, os empresários que somos os intermediários, para fazer a respectiva venda. Sentimos que há muita lacuna cá em Angola, na formação em muitos clubes, muito por falta de conhecimento, porque eu costumo dizer, nós temos infraestruturas espetaculares em Angola para formar os jogadores e achamos que temos a capacidade também, nesse momento, temos o know-how para estar junto dos clubes e poder interferir diretamente, não só no agenciamento dos jogadores, mas naquilo também que é a formação, a captação de talento, uma idade prematura. Mas isto está a referir-se ao facto de poder, digamos, levar know-how para o clube do ponto de vista daquilo que é a municiação em termos de estrutura de formação e mesmo e mesmo por vezes passar conhecimento em termos do conhecimento do mercado internacional e trazer também treinadores de qualidade, qual é a perspectiva que se está a referir? Sim, assim, nós somos muito apaixonados pelo futebol de formação, porque é a fase da transformação de uma criança para um adolescente, ou adolescente para um jovem, do jovem para o homem. Então nós estamos aqui mais focados na vertente de formação, porque depois na vertente de negócio, só existe negócio se haver boa formação, porque senão vamos estar aqui a falar sempre um pouco do mesmo e no final do dia vamos estar a aliciar os clubes estrangeiros para virem para Angola comprar e realmente pagarem alguma coisa e não haverá negócio, quando não há qualidade não há negócio. Nós vemos Portugal, Brasil, Argentina, hoje o Benfica acho que é o clube do mundo que mais vem dos jogadores na sua formação e os dados estão aí bem à mostra. Isso acontece porque o Benfica trabalha com muita qualidade, quando digo o Benfica digo o Sporting, digo o próprio Sporting do Clube de Braga que tem vindo a crescer bastante, o próprio Futebol Clube do Porto e nós em Angola se nós não criarmos essa política de venda baseada na qualidade e nós sabemos que nós temos a capacidade de ajudar e estamos muito ligados hoje a clubes de formação na Europa que querem entrar para Angola porque já começam a perceber que há realmente talento. Então esta é a nossa ideia. E depois ao longo daquilo que tem sido o vosso processo de trabalho também reparo que vocês têm já um portfólio de negócios grande em termos daquilo que é o coaching e o agenciamento dos jovens e digamos catapultar os jovens para mercados mais competitivos. Refiro-me a jogadores que vocês levaram para fora como Zítolo Vumbo, Nelson da Luz, Mário Balburdea, entre outros. Quando chegou aqui ao mercado de Angola, o que é que o motivou realmente a apostar neste mercado? O talento diferenciado do nosso jogador ou se sentiu que os clubes já estavam num patamar em que precisavam desta ajuda, ou seja, desta assessoria no fundo que vocês têm feito aos clubes? Assim, é uma história engraçada. Eu estava a te dizer, nós precisaríamos de duas horas para explicar o processo todo. Mas foi, em primeiro lugar foi a minha paixão, a minha paixão pelo futebol e em segundo o amor que tenho por Angola, porque casando as duas coisas e o tempo que vivi cá em Angola vi a qualidade, vi a potencial, mas o que me deu o clique foi na COSAFA 2018, que fomos campeões e na altura estava a agenciar aquele miúdo, o jogador que era do Real Madrid, que na altura... O Pedro Rubampo. Veio para o Benfica e ele estava a ver este torneio na COSAFA, lembro-me, estava na minha casa a ver no tablet e eu de repente despreitei e começou a estar logo à vista de Zítolo Vumbo, logo a fazer aquelas jogadas e eu perguntei, que seleção é essa? A seleção da Angola. Estás a brincar? A Angola não tem mais jogadores com essa qualidade, na minha opinião. Diz-me, não, não, é Angola, é Angola. Pôs-me a ver, aquilo foi, acho que foi em dezembro, que as COSAFA são também em dezembro. Ganhamos, eu acompanhei depois mais dois ou três jogos da COSAFA, reparei que para além do Zítolo havia outros jogadores, como o Capito, o próprio Domingos, o Benin, não, o Benin na altura acho que não tinha ido na COSAFA. O Benin foi ao Mundial, o Mundial, se você quer falar no Brasil. Foi ao Cannes, que eu fui à Tanzânia com eles, depois foi ao Mundial. Então foi a partir daí, aquilo deu-me um clique porque o primeiro projeto que fiz foi com o Benfica em Portugal, para poder abrir as portas, depois abri as portas e entrou o Pedro do Bama do Real Madrid. Mas depois, quando meti os olhos em Angola e olhei para aqueles miúdos e disse pá, não vou virar para mais lado nenhum, este é o meu mercado. Porque eu quando vivia cá, na altura em que jogava e deixei de jogar aqui, eu prometi a mim mesmo que no dia em que eu fosse empresário de jogadores de futebol, ninguém iria brincar com os meus jogadores, ninguém. Nem presidentes, nem diretores, nem outros empresários. Até mesmo por vezes familiares, nós protegemos os nossos próprios jogadores de alguns familiares. E tem que ser assim, tem que ser assim. E agora vamos aqui um bocado para, vamos nos virar um bocado para Zito Lovumbo. Sabemos que Zito Lovumbo tem tido uma carreira bastante promissora. Zito Lovumbo na altura apareceu aqui no nosso mercado, nos holofotes do nosso futebol por via do 1º de Agosto. Acabou por ter um trajeto fantástico, no sentido em que foi lançado com 17 anos, aparece-se muito bem aqui na Montra. e depois teve ali, digamos, algumas propostas, que vinham de fora, mas não sei e tal. Chegou a ser... Tu chegaste a trazer uma. Não, não podemos falar disso. Sabemos que teve ali um namoro com o Pirâmides do Egito, que depois acabou até por não acontecer. E acabou depois no Cagliari de Itália, numa transferência, salvo erro, depois de ter rondado aí os 700 ou os 800 mil dólares. Não, mais, mais, mais. Mil dólares, mais, mais de 400 mil dólares, não é? Sim, chegou perto de um milhão de dólares. Perto de um milhão de dólares. Milhão de dólares. Rondou-se e o Lovumbo. Mas isso foram 70% dos direitos económicos vendidos ou passa na totalidade? Não, não, não. Ficou 15% para o 1º de Agosto. 15% para o 1º de Agosto, não é? Sim, acho que 15% que hoje poderão valer-me mais de 2 milhões de euros. Pois, pois. Estamos a falar aí num processo de transferência, aí com um percentual de venda futuro, que acabou por privilegiar o 1º de Agosto. Então, o que eu queria que me explicasse mais ou menos como é que decorreu este processo de transferência do Zítolo 1 para o Cagliari de Itália. E depois, para já, também queria que nos desmistificasse a de alguns pormenores do ponto de vista daquilo que foi a sua visão com relação ao Cagliari, porque tem sido um projeto bastante positivo para o Miúdo. O Miúdo chegou, adaptou-se na totalidade e hoje é a principal estrela, digamos, dos jovens do Cagliari de Itália. Queria que falasse um bocado deste processo. Assim, na fase em que nós tentámos tirar o Zítolo para a Europa, eu não me lembro, acho que perdi a conta de quantas propostas nós recebemos. Foi Manchester City, na altura, os clubes todos em Portugal queriam, e quase nenhum chegava mais ou menos aos valores que o 1º de Agosto estava a pedir. O 1º de Agosto também criou muita expectativa, porque era normal. Depois o Flamengo também apareceu, acho que na altura, com intenções de pagar 3 milhões de dólares. Só que eu costumo dizer, no futebol, até acontecer, nada está feito. Pois, mas... O que dizem hoje, amanhã já não é. E por vezes acontece que os nossos jogadores que estão nesse momento no ativo, toda a gente quer, mas ninguém paga. Isto é bem verdade. Sim. Então, dos clubes todos que se chegaram à frente, que tentaram contratar o Zítolo, nós também depois analisávamos o tipo de projeto. Nós tivemos propostas quase oficiais da MLS, mas a nós não nos interessou, porque o Zítolo tem... Há um jogador que eu gostava muito, que é o Tales Magno. Sim. Estava no Brasil. Um brasileiro, Tales Magno. Um brasileiro, que jogou no Mundial. Sim. Eu acho que ainda está no New York. É 8-10. É 8-10. Sim, acho que ainda está na MLS. É um excelente jogador, é um talento puro, mas não se ouve falar, quase não se vê. Eu penso que fala-se mais do Zítolo, nota-se muito mais o Zítolo na Série A. É claro, o campeonato em si aliciou-nos, é uma das três maiores ligas do mundo. O Cália era uma equipa pequena e em relação ao projeto que nós tínhamos planeado para ele, acho que era o projeto indicado, porque eles chegaram-se à frente, queriam pagar a transferência e quando assim é, é o que eu digo, criando uma política de venda, sendo o jogador que é, eles acabam sempre por apostar no jogador, porque eles estão a gastar. Tu não vais comprar um carro para o carro ficar encostado na garagem. Então nós, quando vimos que eles realmente tinham interesse em avançar, e foi engraçado, faltavam 48 horas para fechar o mercado. No 1º de Agosto tratou tudo em tempo recorde, tanto que ele viajou com o passaporte de serviço, nem foi preciso tirar o visto. E foi aí que nós percebemos que estávamos parando-te uma estrela, alguém que se podia tornar estrela, porque o interesse dos italianos quase que se meteram num avião que é para vir buscar o Zito. Nós já conhecíamos, trabalhava conosco já há dois anos, mas quando aquilo aconteceu e a pressão que eles sabiam fazer e depois o 1º de Agosto acabou por abraçar o projeto, então nós fechámos o negócio e tem sido o sucesso. Mas a sua coragem, e eu vou entrar muito por aí, sabemos que o futebol italiano é um futebol muito tático, muito físico. O Zito, quando saiu daqui da Angola, já na altura era um jogador de explosão, bola no pé, ir para cima, driblar, sentiu mesmo, sentiu confiança neste mercado. Na altura em que ele foi para o Cállar e sentiu que poderia ser o projeto certo, não ficou assim um bocado receoso por ser uma liga que porventura é muito agressiva e onde os jogadores para terem espaço, sobretudo ali ao nível do último terço, para progredir, tem muitas dificuldades porque as equipas lá jogam muito em bloco baixo. Não sentiu que o Zito pudesse não ter o sucesso que está a ter. Isso é que no fundo acaba muitas vezes por deixar-me assim, tipo, Zito, futebol italiano. Eu quando soube que o Zito ia para o futebol italiano, eu na altura, fiquei assim um bocado... Imagino. Tu e quantos, não é? E há como pé atrás disse na Itália, Zito. Mas hoje vejo o Zito na Itália, encaixou que nem uma luva, falado por todo o mundo, cheio de fãs no clube. Está a ser assediado, segundo o que se diz, e agora pode confirmar-nos aqui, pelo Nápoles e a Semilha de Itália, segundo o que a gente ouve, agora não sei se é verdade. É o que eu digo, até pagarem. Mas o telefone toca, quantas vezes é que o telefone toca? Com esse bocado do Zito? Quantas vezes é que toca o teu telefone? Pá, várias vezes. E muito mais depois de um grande jogo, muito mais depois de um golo. Parece que renasce... A cada jogo que marca, a cada jogo que faz uma grande exibição, parece que renasce para o futebol. Não, porque nós ouvimos muita coisa, ainda há dias ouvi que o Sporting Clube Portugal também está interessado no Zito, mas o Zito também é da Itália, Serie A, Sporting Clube Portugal, fala-se de tudo. É para tanta coisa. Mas... Assim, tu sabes, e as pessoas que acompanham o meu trabalho sabem a relação privilegiada que eu tenho com o Sporting. Sim, sim, sim. O meu telefone até agora não tocou, o Guiviana tem o meu número e ninguém me ligou, por isso. Mesmo o próprio Ruben Amorim, eu sei que é muito amigo e uma pessoa muito ligada a ti, não é? Muito amigo, não. Muito amigo, como quem diz, mas tem boas relações contigo, no fundo. Sim, sim, foi uma coisa na faculdade e pronto. Mas se o Sporting tivesse um interesse real, não digo que não, porque até pode ter havido algum cochicho interno, mas não chegou a mim, porque também a mim chega quando eles querem realmente avançar pelo jogador. Então, se calhar, não sei. Não sei, porque até o momento estou cá em Angola e essa notícia saiu e já eu cá estava. Vou agressar para Portugal dentro de dias e depois logo vejo. Mas com relação ao Nápoles, Itália e AC Milan, tem mesmo interesse? O teu telefone tocou? Falaste com algum dirigente ou, digamos, alguém ligado a essas duas instituições? Em relação a estes dois clubes foram contatos diretos. O AC Milan, foi alguém que me fez a abordagem com um parceiro, não meu, mas do próprio clube, até foi uma conferência que fizemos que eles queriam perceber um pouco mais sobre o Zito. Quem é o Zito, como é que ele era como pessoa, como homem. O Nápoles foi uma abordagem direta ao presidente e só depois aí o presidente falou connosco. Mas não havia interesse nenhum do Cália em vender em janeiro. Sim. Tanto o Nápoles, e posso aqui dizer também o Rennes de França, o interesse que eles tinham era que o Zito saísse em janeiro. Eles iam em janeiro e fiam jogar o Cano. Sim. Então para eles não havia grande interesse estar a pagar um jogador em janeiro, porque em janeiro tu sabes fazem contratações cirúrgicas. Claro, claro, claro. É comprar para utilizar os jogadores prontos. O jogador tem que, em dezembro, em janeiro, o jogador tem que chegar e render logo. Não pode ser um jogador para adaptação. Eles não iriam pagar um jogador que iria disputar o Cano e podia se lesionar. Por isso é que digo que está tudo em aberto, tanto para todos os clubes que acabaste de dizer agora, está tudo em aberto para o verão. Sim. Se tudo correr bem, se não se lesionar, Deus quer que não. Acho que poderão ser os últimos meses do Zito do Boom no Cagliari. Ah, ok. Então isso quer dizer que já há conversações e namoro. Não é só clubes da Série A. Vamos falar de clubes da Premier League que são três. Sim. Ligaram para ti já. São coisas... Sim, são coisas que eu posso dizer. Tenho falado com diretores de clubes da Premier League, tenho falado com empresários parceiros da Premier League. Sim. Espanha um ao outro, Itália muitos. O Zito ao Cagliari é para jogar no top 3 das melhores ligas e nos 5 melhores classificados dessas ligas. Isso é a ideia. E o casamento aqui com o Miro, estou sócio também, braço direito. Mas atenção, eu noto que é normal nos podcasts falarem Zito, Zito. Atenção, tenho quase 40 jogadores e os jogadores fazem ciúmes. Começamos pelo Zito porque sabemos que não vou desmerecer dos outros jogadores que tens, mas é o expoente máximo. Claro, é mais por aí. É o jogador que está na melhor liga, que está num grande momento, por isso também temos de dar o mérito. Claro, claro. E o casamento aqui com o teu braço direito e o teu sócio... O casamento aqui com este senhor começa... Vocês falam praticamente de olhos fechados e eu vejo-vos muito nas suas reuniões para onde tu vais, quando tu tens aí digamos no teu processo de scouting também quando vão ver um jogador ou outro vejo-te sempre com o Miro mas sempre, mas desde o princípio em que eu te conheci realmente vejo-te sempre com o Miro mas gostaria que tu explicasses aqui um bocado aqui às pessoas como é que é feito o meu casamento. Depois ele próprio vai falar sobre como é que isso começa. Esse casamento começa no Mundial, eu estava no Mundial no Brasil já na altura no Cannes ou antes mesmo do Cannes... No Mundial ou na Angola participou em Sub-17 é sempre bom o Mundial sabe disso as pessoas lá em casa sabem. Sim, houve um torneio antes do Cannes de Sub-17 houve um torneio na Turquia e foi aí que eu acabei por conhecer ainda mais os miúdos todos e só estou-me a vista o miúdo que era o Domingos na altura e o Domingos estava a ser agenciado pelo Miro o Miro tinha o Domingos e tem o Domingos como um filho depois aquilo passou o Cannes tanto que eu sabendo que o Domingos estava a ser agenciado por ele nós não nos conhecíamos na altura nós não fizemos qualquer tipo de abordagem ao Domingos sempre respeitámos a relação que ele tinha com o Domingos depois passamos fui para o Mundial Sub-17 no Brasil e na altura acho que houve uma turbulência qualquer o Miro aí de onde já falávamos minimamente falou comigo na altura havia uma pessoa que estava tentando desviar o Domingos das mãos dele e eu me lembro como se fosse estava sentado na bancada e a Angola estava a jogar contra a Nova Zelândia não me lembro qual foi o jogo e estava o scout no Liverpool ao pé de mim e vira-se para mim e diz assim este miúdo tem um perfil que nós gostámos muito na altura não era o empresário do Domingos eu virei para ali e conhecia o empresário depois quando cheguei ao hotel o Miro ligou-me a dizer que a situação estava meio que delicada disse irmão então calma vamos agarrar isso os dois vamos fazer isso os dois mas porque entre o perdeste o jogador para um outro empresário e te juntares a mim e trabalhares comigo prefiro que fazemos isso os dois não mas isso foi fantástico desculpa mas isso foi fantástico mesmo digamos a tal de ontologia que tu tiveste o respeito sabias que pronto era um jogador apetecível para ti mas respeitaste as etapas conversaste com o Miro sim porque ele também sempre se mostrou ele sempre se mostrou aberto sempre se mostrou uma pessoa que não estava no futebol para prejudicar os miúdos muito pelo contrário o Domingos vivia com ele na casa dele e são poucas pessoas que fazem isso então eu nunca na minha vida iria conseguir prejudicar alguém ou arrancar um jogador a alguém que sei que tem esse tipo de relação com o jogador e o Miro e o Domingos adorava-lhe adora-lhe muito e quando nós começámos a falar a ideia foi essa para o Miro dá cá a mão vamos andar juntos o Liverpool está a sondá-lo quero fazer isso contigo pelo amor quero fazer isso contigo tu não podes ver nada não podes ver nada deixa logo as mãos ao rapaz é para o Miro vamos caminhar juntos é para o Liverpool está em cima não foi só atenção não foi só pela abordagem do Scouting mas nós já tínhamos falado antes ele já me tinha dito que aquilo estava meio que tremido que era muita gente em cima a falar com o Miro a não respeitar depois quando ouço o Scouting aquilo dá-me um clique do tipo se o Scouting vai falar com qualquer empresário aqui vão meter as mãos no Miro então disse vamos fazer isso os dois daí para aqui continuamos juntos e o Domingos tem mesmo o Miro como uma referência paterna isto é muito bom o Miro para além de sócio do Edson é praticamente um pai para o Domingos o Domingos passou por uma etapa muito interessante quando sai daqui do Interclube para o Sporting Clube Portugal muitas vezes ali digamos nas camadas nos Júniors teve ali um ano entre Júniors e equipa B na altura antes de ter chegado até ao Felgueiras mas agora queremos ouvir um bocado o Miro sobre essa experiência que tem com o seu irmão Edson Queiroz muito tempo de trabalho e este sucesso acaba por ser praticamente duplo duplo porque os dois trabalham os dois correm como é que é esta ligação? Muito boa noite e obrigado pelo convite sim o Edson praticamente ninguém consegue mais sem o outro e eu acho que eu corri para o Edson no momento certo porque foi no momento que ele estava no Brasil como ele já disse mas já tínhamos uma relação atrás o Zito quando ele veio aqui para resgatar o Zito eu para acaso tenho aqui uma situação que ele lembra acho que o Miro deve-se lembrar eu não conheci o Miro de lado nenhum mas na altura inclusive estava nos holofotes de todo mundo eu quis saber um bocado mais sobre o Zito quem estava com o Zito quem não estava e eu disse o Zito é muito interessante gosto muito desse Miro do Miro vira-se para mim este Miro já está com Edson Queiroz não sei se recordas ali junto ao Casquel do Casquel tu estavas com o Gelson lembras-te? eu estava com o Gelson começamos daí foi a primeira vez que eu vi o Miro olha nem me lembrei disso por acaso no dia em que eu neste dia eu falei que foi a primeira vez que eu vi o Miro ele agora fez uma referência do passado no dia que eu aterrei e conheci o Zito conheci o Gelson o Miro estava junto o Miro foi estava o Miro e mais alguém não me lembro mas eu lembro que o Miro naquela altura andava muito com o Gelson sim 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 realmente estava ligado e foi o primeiro contacto visual não tem como foi o primeiro contacto visual que nós tivemos na altura nós não falamos quase nem sequer nem tínhamos trocado os números mas depois voltámos a falar foi nessa situação do Domingos sim 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 depois foi quando aconteceu o Mundial mas o Edson já sabia que o Domingos estava comigo e eu já tinha o Domingos como um filho porque o Domingos ficou a viver comigo lá no segundo mês porque mal conheço o Domingos depois de um mês eu levei o Domingos para casa para dar aquela assistência que um atleta precisa isto é muito bom sim para dar aquela assistência e graças a Deus sim é pá porque gasto o Miúdo puseste em tua casa depois que conheces o Miúdo conseguiste dar uma outra assistência do ponto de vista daquilo que é que é o apoio o processo de coaching que estás próximo do Miúdo direcionares o Miúdo do ponto de vista de ontológico e comportamental então isso foi foi muito interessante sim foi muito interessante depois aconteceu que estava a ouvir algumas estava a receber muitas mensagens muitas mensagens e tendo ele como filho eu já sabia quando o comportamento dele está virado para o outro lado aí já se passa alguma coisa sim então eu peguei o telefone liguei diretamente para o Edson eu disse controla-me só faz favor o meu Miúdo que está aí o Edson foi assim mesmo peguei o telefone disse Edson tu estás no Brasil controla-me só aí o meu filho faz favor a primeira coisa que fiz foi pegar o telefone liguei para ele descasquei-lhe-se não faças isso não te iludas as pessoas só aparecem nesse tipo de momentos perguntei-lhe o que é que o homem te fez de mal nada porque é isso vamos caminhar juntos mas isso é próprio todo o Miúdo tem sempre o sonho quando vem alguém normal e depois não é só isso é assim este mundo é muito agressivo e depois o problema do mundo é ser muito agressivo nós digamos aqui no futebol grande parte dos nossos talentos acabam por vir muito dos guetos digamos dos subúrbios e não só tem dificuldade vem do meio social não muito não muito equilibrado e depois quando quando são sediados os miúdos tremem um bocadinho tremem um bocadinho não tem aquela consistência mental e aí é que entra o trabalho dos empresários é o coaching é o acompanhamento e o que me faz muitas vezes é o digamos dar a devida venda ao Edson e a Timiro que vocês estão a trabalhar é a forma como vocês conseguem controlar e segurar os miúdos aqui neste mercado extremamente agressivo e turbulento onde muitas vezes os próprios dirigentes nem sempre são aqueles digamos são os os sócios ou os companheiros ou digamos a delegação que nos deveria facilitar muitas vezes eu sei que até os próprios dirigentes muitas vezes entram na cabeça dos meninos e não falo de todos mas um ou outro e acabam por desvirtuar aquilo que é a conduta que o seu empresário lhe passa mas eu posso dizer muito rapidamente porque é que os miúdos têm a nós esta segurança e confiança porque é aquilo que eu costumo dizer é assim tu por vez estás eu costumo dar sempre exemplos de relações amorosas que eu acho que é mais fácil para toda a gente perceber tu por vez estás com alguém e tu achas ou acreditas que esta pessoa o que esta pessoa te dá é amor é carinho e tu não conheces outra realidade então antes de aparecer os empresários em Angola só existiam quem? os dirigentes e tudo o que as miúdos tinham era o que lhes era passado o que era incutido pelos dirigentes não digo todos deve haver pessoas boas também no futebol angolano mas quando nós aparecemos com essa nossa forma de gestão de proximidade de família aconchegar os miúdos e valorizá-los realmente eles começaram a perceber que tinham valor porque eu me lembro como se fosse hoje a primeira vez que conheci o Zito perguntei tens autógrafo? e ele veio para mim tipo autógrafo? sim tu no final do ano te vais estar a dar autógrafo não sou o Zito tu quase todo mundo fazes isso a maior parte dos jogadores todos quase todos eu faço até hoje eu digo Zito direto-te do autor tens que me pagar porque o autógrafo que ele dá hoje até ele vai ele já mudou um bocadinho tanto que ele já mandou um vídeo já não é igual ao teu eu é que fiz porque tudo o que nós fazemos pelos jogadores pelas suas famílias não é e atenção que é o que eu digo nós não pagamos jogador nenhum para agenciar nenhum isso é muito bom nenhum porque nós não queremos criar a cultura de ah eu pago agencio não nós queremos mostrar a trabalho como temos feito até hoje nós trabalhámos muito eu costumo dizer se o dinheiro que se ganha no futebol fosse da proporção do nosso esforço e trabalho nós seríamos bilionários claro nós trabalhámos muito aliás eu estou cá em Angola neste momento exatamente porque vim buscar um jogador já vamos entrar por aí já vamos entrar por este caminho agora continua a perceber vamos lá chegar para perceber que isso tudo disseste que os miúdos nós conseguimos controlar os miúdos porque o que eles sentem por nós é verdadeiro é do tipo olha eu não posso falhar com o tio Edson aliás o Mirto é tão miúdo muito talentoso vocês vão ouvir falar tem apenas 14 anos tem sido cobiçado por muita gente não tenho o hábito de dizer empresários em Angola porque empresários empresários há poucos que trabalham de verdade há poucos ou muito poucos em Angola mas vão aparecendo alguns engraçadinhos no futebol angolano a tentar meter dinheiro para depois oferecer os jogadores aos mas isto no fundo desculpa lá interromper isto no fundo acaba por viciar o nosso futebol porque é o seguinte se nós temos aqui propriedade temos miúdos com talento não é? temos muitos jogadores com talento eu acho que não é de antológico tu para assinar um jogador tens de pagar um jogador para assinar eu acho que isso mas isso não tem nada a ver com talento isto tem a ver com o caráter das pessoas claro e eu costumo não mas essas pessoas estragam o mercado acabam estragando o mercado mas eu costumo mas eu costumo alertar aos miúdos e às famílias que eu não posso estar sempre aqui a dar exemplo das mulheres nas relações porque é um pouco como isso normalmente quem vai a pagar um atleta para agenciar não vai cuidar dele porque ele vai pagar porque ele está aliás eles só aparecem quando o jogador está no seu momento ele paga o jogador e depois fica sentado na cadeirinha espera duas coisas que o jogador dê o passo o passo em falso com um outro agente para ser sancionado ou que o jogador rebente e que apareça um clube a negociar diretamente com um clube para ele ganhar o dinheiro porque quem realmente trabalha muito não paga para agenciar porque a própria lei da FIFA aliás o novo regulamento proíbe isso esse tipo de práticas a lei da FIFA tu estás a prestar um serviço ao jogador quem tem que pagar ao empresário é o jogador claro ok que quebrou-se isso há muitos anos que se quebrou isso os empresários que eu costumo dizer não porque os jogadores também desta parte muitas vezes se o empresário quer algum dividendo e tudo mais não quando dividendo é se calhar uma pequena percentagem não se o empresário quer receber não tem como jogador não é o empresário querer o empresário tem que receber pelo serviço que está a prestar mas se tu como empresário tu cobras este serviço ao atleta estás em desvantagem em relação ao outro empresário que não cobra claro então acho que de uma forma geral na Europa deixou-se de fazer isso quase nenhum empresário cobra a taxa de prestação de serviço ao jogador tem sido os clubes a pagar mas isso para dizer o que os jogadores e percebendo aqui no nosso país que as famílias são muito desestruturadas essas hienas que eu costumo dizer que estão a tentar agora entrar para o nosso mercado que metem dinheiro nos jogadores nós alertamos que essas hienas mas és onde estás a referir a quem? é assim eu não falo de nomes se eu não falo de nomes para não promover claro para não promover essas pessoas mas era bom identificar essas pessoas não mas não identifico é o que estou a dizer não identifico porque não merecem serem referenciadas por nós porque nós trabalhamos muito então quem trabalha muito deve andar com quem trabalha muito que anda a fazer esse tipo de situações tem que andar com quem faz esse tipo de situações nós somos pessoas do bem trabalhamos para ajudar os jogadores e é isso que nós viemos falar aqui sobre agenciamento e não sobre essas pessoas agora se elas querem ser faladas elas que paguem portais como têm efeito para serem promovidas mas seria bom seria bom que os próprios os nossos próprios jogadores estivessem no somente sim são os jogadores que têm que denunciá-los são os jogadores que têm que denunciá-los e não nós nós continuamos a fazer a nossa caminhada os jogadores estão connosco porque realmente gostam de nós querem estar connosco acreditam no nosso trabalho e o que os outros empresários fazem é problema deles porque no fundo o que os nossos jogadores têm que se mentalizar é que se tem um agente que realmente tem um projeto tem projetos interessantes um agente que acompanha um agente que está ao lado um agente que se esforça no sentido de o promover recente ou futuramente acho que se deveriam apoiar esse tipo de agentes agora quando quando já começam a aceitar dividendos financeiros em troca de agenciamento e tudo mais para além do mercado estar viciado eles próprios acabam por dar um tiro no pé mas às vezes vai também pela necessidade que eles passam também e a família não é fácil não é fácil não é fácil tu estás a meter comido à frente de uma pessoa que tem fome e dizer assim não comas não é verdade não é fácil mas aqui o que vai mostrando sempre é aquele trabalho que nós vamos fazendo e muitos deles que recebem dinheiro muitos atletas depois vêm bater novamente na nossa porta isto aconteceu agora recentemente no exército ou no outro eu sei que esses jogadores já receberam dinheiro e que hoje contactam empresários para nós eles vão continuar a pagar e nós vamos continuar sempre a vender os jogadores mas atenção eu tenho dito a quase todos eles que têm esse tipo de práticas que a nossa empresa não é nenhum cemitério porque eles saem aliás eles contactam-nos primeiro ah tios ajudem-nos e tal não sei o que também quero jogar na Europa aparece o fulano de tal mete 5 milhões de quanzas eles esquecem que o dinheiro acaba eles não têm a literacia financeira para pagar os 5 milhões e transformar os 5 milhões em 10 10 em 15 então aquele dinheiro que eles pegam 1 milhão ou 2 milhões vai para a garina 2 ou 3 milhões vai para um carro e 1 milhão se calhar pagam executiva para irem de férias quando voltam cá e na realidade é pá o dinheiro acabou é verdade é duro é duro e aqui caminhando aqui para outro para outro tipo de fóruns eu quero é que tu aqui para o posto das espectadoras em casa acabes por explicar um bocado aquilo que foi a vossa decisão e a vossa escolha na perspectiva do Domingos o Domingos transfere-se do Inter para o Sporting depois no Sporting esteve ali na transição entre os juniors e a equipa B teve sempre muitos minutos jogou a Ute League inclusive depois esteve na equipa B também muito bem acho que o Sporting na altura estava na Liga 3 se não me engano e depois tu acabaste por levar o Domingos para um outro projeto completamente contrário ao Sporting o Felgueira está na Liga 3 e que neste caso já está a lutar para a subida da segunda divisão porquê o Felgueiras? é um pouco mais do mesmo é olhar para o projeto perceber a intenção do presidente a intenção do treinador porque no final do dia eu digo sempre nós não forçamos a entrada dos jogadores em Clube Niu eu costumo ouvir ah o Edson por ter a relação que tem no Estrela no Sporting no Guimarães no Vitória pega e põe lá os miúdos não todos os jogadores que nós transacionamos é a pedido dos clubes é claro que nós pegamos o portfólio e apresentamos é a pedido dos clubes é a pedido dos treinadores nós sentamos à mesa com os presidentes com os treinadores e tentar analisar o que será o projeto ou o futuro projeto dos jogadores o sucesso não é um acaso eu costumo dizer seja na nossa profissão ou em qualquer outra o que nós fazemos é nós trabalhamos muito todos os dias e tentar analisar qual é o campeonato porque é aquele campeonato terá espaço ou não que é para poder jogar mas a minha questão desculpa lá interromper no meio de tudo isto é que foi um projeto assertivo porque o Domingos chegou e tem sido o jogador que mais prêmios melhor em campo tem ganho um dos jogadores ao nível da Liga 3 e a jogar a 6 não é? e acaba por ser um projeto assertivo bastante assertivo porque eles ganham vários prêmios melhor jogador em campo e já se fala que há equipas da Primeira Liga e da Segunda Liga interessadas no Domingos mais uma vez uma aposta certa não é? mais uma vez uma aposta certa e o que eu pergunto é mas que olho clínico é este? não, mas é o que tu acabaste de dizer que olho clínico é este? não é uma aposta certa a escolha a escolha desde o início foi certa porquê? porque nós nos sentamos à mesa com quem decide com o presidente com o treinador nós temos relações privilegiadas em Portugal com treinadores tem o meu contacto eu costumo por vezes digo pá, eu durmo a falar o telefone com alguns treinadores querem perceber como é que o jogador está porque a relação que o jogador tem comigo não tem com o treinador não tem com os colegas então se nós casarmos todos aqui e em Angola acho que ainda não perceberam isso que é nós devemos andar todos juntos claro se nós queremos ter sucesso porque o nosso sucesso é o sucesso do nosso jogador o sucesso da seleção angolana é o sucesso dos nossos jogadores que estão nos seus clubes então se nós tentamos separar isto dizer não o empresário é o empresário o jogador é o jogador no final do dia não dá certo claro acho que ainda não perceberam que os empresários hoje têm um papel muito importante se não determinado na vida dos jogadores nós somos família para estes jogadores aliás eu até acho que sinto-me um pouco usado por vezes porque quando dá jeito a alguns clubes e a própria federação querem um determinado jogador usam-nos para chegar aos jogadores mas quando os jogadores estão dentro e acham que nós não devemos interagir nós já somos os lobos maus que fazemos e que demandamos e que mexemos então eu acho que isso é por isso que eu digo sempre precisamos de sangue novo claro no futebol angolano pessoas que percebam realmente da importância do envolvimento destes três pilares três, quatro pilares então fechando o que estavas a dizer não é sorte não é eu não falei disso falei olho clínico não estou a dizer não é aposta certa não é aposta certa é trabalho que é sentarmos a mesa um exemplo maestro analisar já vamos chegar até lá é analisar olha nós tivemos propostas que eu vou dizer assim abertamente liguei várias vezes para o treinador da seleção de Angola várias vezes Mr. Pedro recebemos propostas da Polónia para o maestro Polónia é um campeonato que não tem muita visibilidade atenção a este projeto foi o que ele disse nós não avançamos porquê? porque é um miúdo que nós queremos que tenha continuidade na seleção angolana e não foi pelo dinheiro porque pelo dinheiro que estavam a dar na Polónia nós teríamos ido para a Polónia e não teríamos ido para a Turquia claro claro então as pessoas não percebem isto porque há um trabalho há um trabalho que é feito são dois cérebros três, quatro com o Nuno que está em Portugal que faz parte aqui disto todos os dias também tomamos as decisões todas juntas isso não é uma coisa do não olha agora o Domingos vai para o Felgueiras e tiramos o Domingos no Felgueiras e pá afinal aqui está a dar então isto quer dizer que antes de tudo seja qual for a decisão você ainda está a mesa com os teus neste caso com o Nuno Adão que é um dos teus sonhos não tomo nenhuma decisão a última palavra é minha sempre mas não tomo nenhuma decisão se eles não serem assim principalmente ele não estou confortável que era hoje não vamos avançar pergunte-lhe as vezes que ele que era hoje a areia movediça não vale a pena mas isto é bom esta ligação é a forma como tu valorizes a tua equipa porque é muito importante muitas vezes as pessoas veem os agentes e pá não esta gente trabalha sozinho no fundo tu acabaste por criar uma equipa e aqui uma base também não ia conseguir andar sozinho constituído com pessoas quase 40 jogadores que acabam por estar jogando são quase 40 jogadores uma carteira com quase 40 jogadores é muito jogador e tu acabas no fundo por estar bem rodeado e quando tomas as tuas decisões tu consultas a tua equipa isto é muito importante não é o contrário não tomo decisões sem consultar a minha equipa sim é isso porque na perspectiva de liderança e se tu sabes que há outras pessoas não falo isso só no futebol como noutros setores que não valorizam muito os seus ou aqueles que os ajudam a chegar muitas vezes a atingir patamares e níveis elevados isso é muito importante acaba por ser muito importante então vamos passar aqui então para não é tipo uma comparação mas vamos mencionar aí três jogadores e eu queria que tu acabasses aqui por caracterizar aquilo aquilo que é a tua forma aquilo que foi a tua leitura e a tua projeção para com estes três jogadores falo do do Mário Balbúrdia falo do Maestro e falo aqui do Quielunda Gaspar destes três Quielunda Gaspar hoje é uma certeza titular indiscutível Estrela da Amadora totalista no seu clube acaba por ter também aí o assédio de alguns clubes que tu aqui depois vais mencionar aos nossos telespectadores para eles tomarem conhecimento disso o Mário Balbúrdia que foi que chegou muito bem em Estrela da Amadora jogou foi quase totalista no primeiro ano depois no segundo ano jogou jogou a titular alguns jogos não jogava e depois acaba por transferir-se ao Mafra onde está a ser um sucesso segundo ano é este eu só tive um ano em Portugal foi o ano passado este é o segundo ano pois transferiu-se para o Mafra onde tem tido muito sucesso e muita consistência tem estado a jogar muito bem uma máquina e o Maestro então queremos que tu acabes aqui por falar um bocado destes três vou começar pelo mais novo e Mário Balbúrdia o Maestro o processo toda a gente já sabe toda a gente que acompanha o futebol ao processo dele do Benfica para a Turquia o Maestro não como se fosse o Estrela da Amadora atenção tu queres que eu explique mesmo a trajetória do Maestro sim não é para não não tão detalhadamente mas assim um bocado sim vai ser muito rápido em termos de simples o Maestro nós sabemos que acompanhamos o futebol angolano era ajudou da AFA e na altura apareceu em Portugal a bater a minha porta a pedir ajuda até ele estava nesse dia até estava com o Domingos Andrade pediu-me ajuda e eu simplesmente que perguntei fiz duas, três perguntas sobre a situação dele com a AFA se tinha alguém a agenciá-lo ou que me disse que não que estava tudo bem e que podia avançar comigo em menos de 24 aliás pelo menos de 5 minutos mas tinha clube fiz uma chamada para o presidente disse presidente este miúdo anda aqui 5, 4, 6 clubes a fazer experiência não ficou em nenhum pá isto é daquele tipo de jogadores que não é para fazer experiência e as pessoas não, mas este clique mano, este clique este clique desculpa lá o jogador teve em Espanha a fazer experiência teve no Brasil teve em Espanha teve em França eu acompanhei este processo e depois eu acho que ele teve em 5, 6 clubes a fazer experiência depois o S.L. Caroz pega nele Pumba Benfica mas que clique é este? não, foi para o Estrela depois Benfica não, foi para o Estrela é isso o S.P. Caroz pumba Estrela depois Benfica é diferente empresários que jogaram futebol empresários que vêm do mundo do futebol e empresários que caíram no futebol de paraquedas é diferente e vou explicar porquê simplesmente porque tu consegues perceber porque tu jogaste e nós somos africanos jogámos em Portugal tivemos muita dificuldade em jogar em Portugal na altura com o Correio Estrangeiro principalmente porque há jogadores que são de jogos há jogadores que são de treinos há jogadores mais introvertidos há jogadores que têm muito talento precisam de dois meses um mês têm que se sentir em casa para poder mostrar todo o potencial que têm eu identifiquei isso no maestro introvertido humilde que não que não tinha confiança nenhuma para falar com com os colegas mas dentro do campo era um bicho mas tu a trenares num país depois lá está Brasil ok, falam português mas Espanha falam espanhol França falam francês vai para Portugal acho que faltavam poucos dias para voltar para Angola para voltar para a AFA e vem bater na minha porta é isso que tu queres vamos avançar ok e no momento até um vídeo nós filmamos há um vídeo filmamos eu falar com o presidente perguntar a ele aquilo que ele queria marcámos tudo para no dia seguinte assinarmos o contrato que ele foi liguei porque eu já sabia também porque eu tinha apresentado ele em alguns clubes o presidente disse pá, eu amo este piú apresentar-me é aquilo que eu digo o clube queria o maestro tem que toque de bola cuidado imagina eu com o maestro eu com o maestro não me fala por si eu com o maestro nas minhas mãos podia ter posto no Sporting no Benfica no Vitória porque eu me lembrei do Estrela porque era o presidente realmente gostava amava o maestro então para ser uma coisa bem feita tinha que ser um clube que queria o Estrela na segunda liga na altura já em transição para a primeira liga ele começa ele começa na equipa B do Estrela onde andava a passear o maestro tem uma coisa que ele me diz sempre assim velho quando eu entrar naquela equipa eu já não saio ele diz em todos os clubes que ele chega quando eu fizer 5, 10, 15, 20 minutos naquela equipa eu já não saio autoconfiança é muito importante isso mas ele ganhou isto está a trabalhar connosco porque ele não tinha isso ele era tímido ele não tinha até hoje ainda é mas essa autoconfiança dizer assim eu vou lá para dentro e vou fazer e daqui já não saio se ele tivesse tido isto antes de ter trabalhado connosco ficaria nos clubes todos por onde andou claro 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 então nós identificámos isso este miúdo não é para andar a fazer experiência anda cá avança 6 meses no Estrela Benfica 350 mil euros um ano e meio no Benfica processo de transferência Benfica comprou o passe comprou quanto? 80% 80% dos direitos econômicos ok um ano e meio no Benfica as coisas nos últimos meses não estavam a correr muito bem nada a ver com o potencial do jogador mas políticas internas do próprio clube tomamos a decisão é pá vamos começar a promover o jogador vamos vendê-lo ainda me lembro como se fosse hoje a falar com o diretor do Benfica digo-lhe assim pá vocês querem-nos ajudar a vender o jogador apanham-nos a jogar pelo menos é Bruno Maruto? está a falar de Bruno Maruto? não convém falarmos de nome ah ok vocês querem-nos ajudar querem-nos ajudar a vender o jogador pá promovam o jogador taça de Portugal taça da Liga nem foi necessário quando começámos a apresentar o maestro no campeonato turco no campeonato francês no campeonato belga pá faltavam dois dias para fechar o mercado sentámos-nos a mesa tirámos o visto que aquilo é não faz parte da da comunidade tirámos o visto para lá e aquilo foi 48 horas mais ou menos 48 horas estávamos no avião pronto foi o que aconteceu e chegou a Turquia a Turquia pá nós chegámos a Turquia aterrámos o avião saímos no aeroporto pá era tanta gente à espera do miúdo fomos a Demiral Sport equipa do equipa do Balotelli Balotelli e Nani dia seguinte fomos a um a um shopping para ele comprar umas botas pá e não conseguimos andar o segurança do clube teve que pegar em nós dizer assim pá corram vão para o carro o miúdo não tinha feito nenhum jogo foram ver os vídeos no Youtube que nós preparámos sempre para os jogadores e eu fiquei encantado com a Turquia por causa disso tanto que hoje é um mercado que eu vejo com bons olhos para passarmos a pôr os nossos jogadores eles promovem muito os jogadores africanos eles não têm isso de olhar porque vem da África porque há uma particularidade eles não contratam diretamente a África é muito raro é muito raro porque eles primeiro têm que ter a certeza o tal contato com a Europa sim o jogador já está cá na Europa mas eles gostam muito do jogador africano este foi o processo de maestro pronto eu estou aí amanhã vai jogar devo jogar amanhã contra o Fenerbahçe e as coisas estão a correr muito bem Mário não vou falar do Gaspar não fala do Mário Mário Baburdi vamos para o Baburdi fala do Mário vamos para o Baburdi o Mário o Mário é um jogador que eu tenho uma paixão muito grande porque eu gosto do estilo dele de jogo acho que que é um craque acho que é um craque não teve não teve tanta sorte no primeiro ano no Estrela numa fase inicial fez muitos jogos e ajudou a equipa da sub-divisão pronto depois houve a situação que teve que sair do clube porque o treinador tinha outras opções para as posições dele no Mafra começou muito bem tem estado muito bem agora tem jogado com menos regularidade mas o Mário também é um jogador que vocês estarão surpresos esse ano estou a trabalhar muito para tirá-lo de Portugal e certamente também terá um outro destino o Gaspar é engraçado que o Gaspar na altura em que eu apareço na vida dele digo-lhe assim anda para Portugal ele diz ah velho Portugal e tal nós temos aqui a questão de Portugal estraga os jogadores angolanos já essa a narrativa e ele na altura estava sendo muito cobiçado pelo Petro de Luanda porque ele estava em fim de contrato com o Sagrada sim eu sei que o Petro andou ali durante um mês em cima dele sim e ele estava muito balançado em assinar pelo Petro Luanda e levar a família para Luanda e eu digo dá-me uma oportunidade vamos para Portugal eu tentei Primeira Liga e hoje o que me dá mais gozo olhar para o Gaspar é que 90% dos clubes da Primeira Liga disseram assim é curto para nós não tem tanta qualidade com a bola nos pés não tem critério e hoje os clubes da Primeira Liga tirando o Top 3 não têm dinheiro para comprar o Gaspar claro o Gaspar é dos melhores centrais da Primeira Liga não têm dinheiro para pagar o ordenado do Gaspar o último jogo contra o Sporting o Gaspar esteve à beira de marcar foi por centímetros num canto aliás há uma particularidade aqui sim das poucas equipas que o Jocares não conseguiu fazer o golo as duas foi o Estrela primeira mão e segunda mão diz muito diz muito mas o Gaspar só para não perder o meu raciocínio o Gaspar convenceu a vir para Portugal também com a ajuda do treinador o treinador quando entra na jogada eu não conhecia o Gaspar ele entra para convencermos o Mário não seria fácil o Mário chega a Portugal com uma mural aqui em cima não estava a ser fácil convencer o Mário apesar de termos relação com família ele é meu primo ele quando me liga questiona para além do Mário quem é que tu tens mais para este nível a ajudar-me a subir a divisão eu disse pá tenho um centralão que eu estou a tentar meter na primeira liga não está fácil eu disse manda-me os vídeos não sei o que ele lá mandou os vídeos ele viu eu disse se tu me tens assumido nas mãos eu te garanto que tu vais ganhar milhões com este jogador se você servindo de si você já assumiu três ou quatro equipas então se as vieram o treinador é muito amigo conversa muito com vocês tu usas muito o teu amigo isto é negócio futebol é negócio temos uma excelente relação profissional também trabalhas bem ele percebe a tua competência e acabamos no final do dia quando diga amigos é entre aspas não, não e Míster não penses que eu não estou a dizer que nós não temos relação temos muito boa relação considero que tenho amigos no futebol tanto que tenho aqui um irmão que o futebol me deu mas prefiro falar de trabalho que é assim ele quando me pede o contato do Gaspar diz assim vamos trazê-lo Míster eu acho que estavam na seleção acho que foi em julho eu dou-lhe o contato do Gaspar o Gaspar é muito fechado ele vê uma chamada ou não atende o telefone fica logo muito desconfiado velho ligou-me aqui um alguém a dizer que era treinador não sei de onde o Miro está-se a rir bastante do que o Miro mas lhe basta alguma coisa porque é mesmo assim que já tinha falado com o velho que era para ir não sei para onde e a mina não me tinha lá docinho e o Míster já ligou para o gajo pedi para ele ir para ali depois lá comecemos então digamos usaste assim um bocado o Míster para te ajudar na decisão não foi o contrário aquilo foi o Míster quando perguntou-me quem é que eu tinha eu referenciei o Gaspar ele gostou muito e disse vamos os dois para cima dele temos que trazer este gajo portanto depois o Mário já estava já estava fechado e o Míster não descansava ele disse não vou descansar ele disse logo tu com este miúdo nas minhas mãos um metro e 93 eu vou potencial e tu vais ganhar milhões e de certo hoje é a certeza que é é o jogador que é acredito que poderá jogar nas cinco principais ligas da Europa vamos ver estamos a trabalhar muito tenho que voltar para Portugal porque os campeonatos estão a terminar e tenho muitas reuniões por causa dele e é isto o ciclo o Maestro o Mário o Gaspar exatamente a história é essa e chegou o momento chegou a tua vez de brilhar neste caso chegou a nossa vez de brilhar porque o jogada certa é uma rubrica interessantíssima agora que entrou no futebol angolano para ficar é uma forma de estar de estarmos por dentro dos bastidores e dos milianos do futebol nacional mas nesta vez chegou a nossa vez de brilhar porque eu estou aqui com a Fute Prestige estou com o Miro e estou aqui com o Eson Queiroz que representam o Fute Prestige têm desenvolvido um trabalho de agenciamento muito bom ao nível do nosso futebol e nós precisamos de figuras como esta que ajudem os clubes que passem a sua mentalidade e a sua sucessão aos clubes no sentido de potenciar os próprios clubes catapultar os nossos talentos para fora e eles têm feito isso por isso fico sempre com a Golden Bet a Golden Bet é a empresa é a maior casa de apostas que proporcionou o momento ao telespectador de ter contato com este grande projeto que é o jogado acerta e caminhando caminhando aqui por algures aqui no nosso podcast vamos agora mencionar aqui um caso que está ligado a uma polémica uma polémica o jogador Walter Monteiro que faz parte da Foot Prestige diz que está a caminho do Midland da Dinamarca o Edson Queiroz chegou de Portugal há dias o que veio fazer não sabemos também sabemos que o jogador foi riscado da seleção e não percebemos o porquê então queremos saber aqui por parte do Edson Queiroz o que se diz ou o que foi comunicado é que o empresário proibiu o jogador mas isso é verdade não ouvimos muita coisa Edson e queremos que tu desmistifiques aqui tudo tranquilamente que tens tempo respira fundo está aqui o Miro para te ajudar o Miro aqui até já está rindo ouvimos muita coisa eu já não fomento eu já não fomento polémicas simplesmente acabo sempre por dizer a verdade mas Walter Monteiro está a caminho do Midland ou não está? vamos escalar vamos ponte a ponte se eu me perder depois não responde aquilo que tu queres ouvir e os telespectadores lá em casa também não que é quem acompanha o nosso trabalho sabe e tem a noção a paixão o amor que nós temos pela nossa seleção nós em cada convocatória entre os jogadores que entram e saem nós acabamos por ter 8, 9, 10 jogadores que já foram convocados na seleção acabamos por ter 5, 6 jogadores que foram ao Can 5, 6 jogadores que estão nas convocatórias aparentemente para o Mundial por isso é que te apelidam como Jorge Mendes de Angola acabas por ser o empresário aqui que que mais que mais distribuis e mais ofereces jogadores à seleção nós não nos deixamos levar é claro que é sempre bom ouvir esse tipo de elogios Jorge Mendes é a nossa referência nunca menti a ninguém sei que até no início quando comecei a minha carreira criei alguns ciúmes em Portugal alguns empresários próximos a mim que quando dizia que o Jorge Mendes era a minha referência há muita gente que não gosta não digo que não gosta mas que não admira mas sim é um elogio é um elogio sim nós devemos levar sempre em conta mas nós temos o nosso trabalho para fazer o nosso mercado é diferente a forma de nós trabalharmos é diferente e os telespectadores têm que aprender a oportunidade de ver o Edson Queiroz e o Jorge Mendes mas sentaram-se nesse dia isto foi um dia casual achei piada que neste dia já estás a falar disso muito rápido quando entrei no escritório dele ele olhou para mim estava o pessoal dele ele diz assim diz ao pessoal dele é pá ele parece o empresário e eu o jogador consegue ver ali que ele ainda é novo ele estava tu mais executivo e ele tipo desportivo mas falando um pouco e muito rápido do Jorge Mendes eu tenho uma admiração eu falo de mim porque temos uma relação falamos no telefone eu acho engraçado que o Jorge Mendes eu ligo para o Jorge Mendes se ele estiver reunido ele corta a chamada diz Edson já te ligo pá se ele tiver que ligar para mim aliás sempre corta a chamada e eu até tenho que aprender isso com ele confesso que tenho que melhorar isso vocês por vezes reclamam muito comigo é pá já lhe vou falar mas pronto já lhe falo o Jorge Mendes no nível que está ele consegue cortar uma chamada e consegue ligar por vezes à noite e até por vezes na sua intimidade com a sua família Edson desculpa vou vir agora buscar o meu filho a creche Edson desculpa pá tenho aqui o medo a chatear eu já te ligo passado 2, 3 minutos cordialidade é gentil pá eu digo um homem quase bilionário quase quase não é bilionário não sei quando é que ele tem no cônico claro mas é bilionário acabo por dizer aquilo ele domina o futebol domina o futebol internacional já fechou foi dono das maiores operações financeiras do mundo mas não é por aí mas não é por aí mas devemos dizer que é um homem que tem os tentáculos em todo o lado e ter a relação eu digo assim sou um privilegiado por poder ter o contato com os Jorges Mendes por poder dizer assim pá Jorge preciso da tua ajuda naquele ou não no outro processo eles vão dizer assim Edson já te ligo e passado 6, 7, 8 horas até o final do dia 22 horas ele liga Edson me podes falar pá eu acho que é o caminho deve ser este é claro que ele deve ter outras coisas que há muita gente que não gosta eu não tenho razão de queixo em relação aos Jorges Mendes tudo que tem é aprender com ele é beber da experiência da gesta e fute beber do que ele já fez as pessoas comparam-se dizem sempre o Jorges Mendes de Angola é bom ouvir isso é bom porque assim nós estamos a fazer um excelente trabalho porque ele é a referência além do Ivo disse no debate estávamos aqui o Ivo I acabou por elogiar porque ele é a referência mas no final do dia voltado aqui um pouco da polémica do Walter eu acho que até um pouco imaturo da pessoa ou das pessoas que fizeram aquele comunicado porque os angolanos são os mais distraídos é que não sabem da paixão falando de mim que tenho por essa seleção do sonho que tenho em ver essa seleção a ganhar canes a participar em mundiais porque trabalhar com Angola é muito desgastante as pessoas não têm a noção se nós quiséssemos só dinheiro como a gente diz ah se empresário de futebol quisesse dinheiro não trabalharia só com Angola ou com Angola porque nós temos muitas questões burocráticas que nos fazem ficar 5 ou 10 anos mais velhos que uma pessoa normal no mundo de futebol com os contactos que nós temos hoje no mundo de futebol com os clubes com o próprio Jorge Mendes com outras empresas nós podíamos estar a trabalhar com outros mercados o sul-americano que não trabalha porque é que nós estamos aqui neste mercado claro se eu hoje tenho relação ainda ontem posso dizer assim abertamente ainda ontem ligou-nos o diretor do Basileia a pedir-nos um jogador que está em Portugal que não é nosso num dos clubes em Portugal a pedir-nos a Edson Nuno façam-nos este negócio desta forma queremos que vocês intervenham claro então porquê que nós estaríamos a nos matar com Angola linkávamos ao Cagliari ao Sporting ao Benfica e dizer assim o vosso mapa de necessidades o que é que vocês precisam no próximo ano disto e disto até porque são eles que nos pagam os clubes em Angola não nos pagam claro então porquê que nós teríamos tanto stress então se estamos aqui em Angola se nós trabalhamos aqui em Angola nós trabalhamos por Angola nós estamos comprometidos com este país porque foi tão maravilhoso vermos em Janeiro as famílias unidas nós em Portugal não conseguimos ir ver o Cannes porque era um mercado o mercado estava aberto e nós tínhamos de estar mesmo lá para negociar mas vimos a distância energia positiva ver as pessoas em Angola felizes e sair uma notícia que o Edson Queiroz proibiu o Walter Salgueiros o Walter desculpa Monteiro é não seguir com a comitiva e eu particularmente fiquei admirado totalmente o Walter Monteiro era um dos jogadores mais talentosos do nosso Chirabola foi convocado de ter a sua primeira aparição na seleção depois ser riscado ser riscado no momento daquele ser riscado na seleção e não percebi o porquê e ainda bem que estás aqui para nós desmistificarmos isso tudo e para os telespectadores lá em casa saberem o que realmente está acontecendo sim, e digo-te uma coisa as pessoas que queriam esse tipo de polémicas é porque a família do Walter acredita muito em mim o Walter acredita muito em mim e posso dizer assim pá, o que aconteceu ali podia se fosse um miúdo com uma família que não acreditasse em mim estragar a minha relação com a família do miúdo porque aquilo foi muito muito mal o que criaram em torno do meu nome em relação ao miúdo dizer-te assim muito rapidamente o Walter a situação toda o Walter foi autorizado até não foi a não viajar foi autorizado a viajar mais tarde e comigo para eu meter o Walter em Marrocos na terça-feira de manhã ou até mais ou menos a hora do almoço porque ele tinha o primeiro treino à tarde eu falei com a direção da federação porque a pré-convocatória apanha-nos aqui no meio de uma negociação entre nós nós e o Sagrado Esperança e o clube de fora que pretende contratar o Walter eu alertei a direção da federação que são as pessoas com quem eu falo sempre sempre que eu falo sempre a nível da direção que nós estamos a meio de uma negociação que poderia se efetivar em breve e estamos também no processo de tratar o visto do menino que teria que ser na África do Sul porque essa equipa é de um país que esse país não tem o consulado em Portugal em Luanda como foi dito tranquilo se calhar o melhor é tu esperares e aguardares a convocatória e depois nós poderemos talvez talvez não quase com certeza ajudar o menino a seguir para para o país de destino do clube e como sempre muita coisa que é dita não é feita acabaram por não fazer perdão e eu mesmo nisto ainda assim fui, falei educadamente pedi o que me disseram foi da nossa parte de direção tranquilo desde que o treinador principal esteja confortável com a situação eu fui falar com o treinador toda a gente sabe da relação boa que tem com o treinador o que ele me disse foi Edson não me oponho se já há um alinhamento interno com a direção eu não me oponho desde que tu te comprometas em meter-me um miúdo lá na hora do treino senão aí as coisas ficam feias porque eu não me vou responsabilizar pronto eu disse mister tu me conheces há muitos anos estamos juntos desde a COSAF 17 e eu vou lá meter o miúdo eu ponho o miúdo em Lisboa em Lisboa compro o meu próprio bilhete e o do miúdo e vou lá meter o miúdo é mesmo só porque estamos a meio de uma negociação e o Sagrada já autorizou a ida do miúdo aparece a seleção no meio seleção é a prioridade para todos os nossos jogadores todos eu prefiro perder um negócio do que prejudicar a nossa seleção prefiro fazer com que o clube aliás foi o que aconteceu o Walter estava para ir para um torneio nos Estados Unidos com esta equipa e não foi o torneio porque foi a seleção claro e depois neste mesmo dia na segunda-feira ele não viaja às seis da manhã para viajar às 22 por espanto meu recebo uma chamada a dizer que o Walter estava fora da convocatória e enquanto aquela presidência lá estivesse o Walter nunca mais iria meter os pés na seleção mas não sei não sei as pessoas podem vir podem vir falar podem vir dar a cara não sei mas disseram que o Walter não tornará a pôr os pés na seleção? foi o que disseram no dia vamos chegar lá no dia foi o que disseram eu percebi que pronto as pessoas estavam chateadas percebi que foi alguma falta de comunicação interna na federação em momento algum falei naquele momento porque percebi pá são pessoas mais velhas estão ali têm o poder de decisão foram assim que decidiram o meu trabalho era agarrar o miúdo confortável dizer assim pá tens 18 anos és muito novo vais ter outras oportunidades se aconteceu assim foi porque Deus quis tu tens a noção eu e tu sabemos a verdade o teu presidente sabe a verdade o que se passou foi isto o presidente Mocabalo neste caso sim é porque eu ainda no momento falei com o presidente Mocabalo para intervir junto da federação para tentar perceber realmente o que estava a passar depois o que ele me voltou a dizer nem vou dizer aqui as coisas horríveis que falaram em relação a mim nem vou dizer foi o que me deixou triste porque eu trabalho muito para ajudar este país todos os dias e eu percebi que não há boa fé em andarmos de mãos dadas e pensei que não digo amigos como eu acabei de dizer no futebol não há amigos mas que havia uma ligação profissional cordial não vou falar de nomes prometi que não iria falar de nomes porque não quero estar a criar polémica mas eu disse que ia repor a verdade e a verdade é esta que venham dizer ao contrário que eu tirei o miúdo nunca iria fazer isso primeiro porque está na posição de ser um filho ou irmão mais novo para mim não iria cortar as pernas muito pelo contrário e a federação tem que perceber uma coisa a seleção os jogadores só são convocados só vão à seleção se eles estiverem bem nos seus clubes se nós queremos chegar ao nível das melhores seleções da África nós temos que ter mais jogadores lá fora então não podemos cortar as pernas ao miúdo de 18 anos e dizer assim não vem não vais e porque tu estavas a pensar em ir para fora não já havia contactos antes da convocatória e ele deixou de ir a um torneio onde ia participar o Flamengo o Real Madrid o Sub-19 o Real Madrid o Manchester City o Barcelona o Flamengo o Botafogo e o miúdo não foi nós priorizamos a federação agora vê acaba por não ir à seleção e acaba por não ir ao torneio nos Estados Unidos o miúdo nunca foi para a Europa ia conhecer a Europa e isso acaba por ser prejudicial ao próprio miúdo estamos a falar de um talento de 18 anos com muita margem de progressão e com capacidade de estar nos holofotes no maior dos holofotes do futebol internacional e o clube só não desistiu do miúdo graças à relação que nós temos que pediu para aguentar ao diretor ao CEO aguentem aguentem vamos resolver isso vim para Angola de propósito para resolver isso mas está resolvido ou não está resolvido? nesse momento está resolvido o presidente Macabal foi uma pessoa espetacular a intermediar esse conflito que não foi conflito nem percebi nem percebi ou acabo por começar a perceber talvez seja algo pessoal porque o miúdo não fez nada o miúdo certamente só recebeu uma orientação minha porque eu também fui indicado daquela forma se tivesse dito olha tens que falar com o A eu iria falar com o A disseram-me tens que falar com o B eu fui falar com o B o B também disse olha se já há um alinhamento interno da minha parte tranquilo não há problema nenhum foi o que aconteceu porque num país normal com pessoas normais isto nunca seria um problema claro e neste caso podemos dizer que o Walter Monteiro está a caminho do Miquelano da Dinamarca esperem para ver esperem para ver ainda há aí detalhes pronto há aí alguns detalhes e tudo mais esperem para ver vamos esperar para ver como é óbvio mas sabemos que tu estás preparado para viajar amanhã posso dizer não sei se vais amanhã ou depois da manhã mas estás com o Mildo já estás com o Walter pronto viajo com o Walter se você quiser saber eu já viajo com o Walter pronto aliás eu não saio da Angola sem viajar com o Walter vim buscá-lo não claro é uma missão foi uma missão que trouxe aqui pronto e no fundo acabámos aqui por praticamente desmistificar aquilo que era um cenário de polêmica entre Edson Queiroz e o seu atleta Walter Monteiro jogador do Sagrado da Esperança Edson Queiroz e Federação e Federação se tu reparares ali o que é que fizeram tiraram o miúdo coitado depois disseram o empresário não puseram o meu nome no comunicado mas sabem que é o empresário do miúdo todo mundo sabe que tu é que é o empresário eu fui convidado pela TPA fui convidado pelos jornais todos fui convidado pelas rádios e só vieste a jogada certa sim porque assim a força da jogada certa no meio de tudo isso para vocês verem porque assim eu acho que nós somos todos jovens eu acho que nós falamos todos a mesma linguagem no final do dia a jogada certa aqui com o patrocínio da Golden Bat acaba por ser um projeto novo que vai ser um sucesso Deus queira que sim porque nós andamos cansados de alguns portais e rádios há muitos portais e rádios e televisão que eu já não falo não vale a pena porque hoje acaba por ser um ciclo vicioso não porque eles têm interesses que é mesmo assim se eles não têm uma relação com o A e querem que o Edson fale mal do A ou que o Edson exponha o A eles vêm falar com o Edson claro mas se eles não têm benefício nenhum com o Edson e querem que o A fale mal do Edson eles vão falar com o A nós não entramos nesse tipo de jogados não dá nós aceitamos estar aqui hoje e falar convosco porque vemos o potencial que isto vai ter e nós prometemos a nós mesmos que pouco ou nada iremos aparecer para falar sobre este tema ou sobre outros temas porque nós queremos é continuar a trabalhar porque quem fala muito quem aparece muito aborrece e o nosso foco não é falar não é televisão a fama é consequência do nosso trabalho o dinheiro é consequência do nosso trabalho e o que nos move é a paixão que temos pelo futebol e o amor que temos por Angola e isso é o suficiente inequivocamente o Edson Caron já acabou praticamente por era o que eu mais queria não era o que eu mais queria mas todo mundo estava expectando para a volta de montanha e se eu da convocatória queríamos saber e acabou praticamente por levar até o telespectador ou seja, o consumidor final a principal veracidade e tudo o que é real ouviram o Edson Caron ouviram também aqui do Miro que é o seu braço direito só para reforçar eu acho que muita gente não tem noção do esforço que nós fizemos para fazer os atletas chegarem até esse nível porque nós às vezes nos abdicamos de muita coisa aliás não te esqueço o que vais dizer hoje ainda não metemos um pão na boca desde manhã não comemos nada desde manhã até agora à noite desde que o Edson chegou o Edson ligou para mim Miro comprei o bilhete já fiz o check-in estou a entrar agora no voo eu falei é mentira tu és maluco ele falou sério no domingo nós andamos tivemos mais do que 15 sei exagero 15 ou mais reuniões agora até já passou eram mais de 24 foram mais de 24 reuniões 24 reuniões em 4 dias é menos de 48 horas é só o Edson final do dia vamos descansar sério muitas e muitas nós íamos dormir praticamente 0 a 1 hora para acordar as 5 5 horas já estávamos na rua isso é impressionante trabalho paixão medicação e e ainda hoje nós às vezes o que é que fizemos andamos com alguns atletas nossos para eles verem o sacrifício que nós passamos e eles não aguentam eles dizem não nos deixa já queremos ir dormir ou então que temos fome mas nós sempre andamos com eles então isso é só para ver nós sabemos que sempre o quanto vão falar de nós e sempre quando falam do Edson também estou incluído nós soubemos disso que muitas casas nós não éramos bem-vindos mas graças a Deus hoje em dia muitos clubes estão a nos abrir as portas e estamos a usar de boas relações com ele só para dizer que muita coisa ainda está para acontecer e a Fute Prestígio sempre está e este ano posso dizer assim que vai ser talvez o nosso ano mais próspero não só pelos jogadores atenção não toques aqui num ponto que nós vamos criar aqui no Jogada Certa uma edição especial para nós falarmos acerca de uma bomba que vem aí é uma bomba uma bomba caros angolanos caros telespectadores transferência? não não estou a falar de um projeto está a ser desenhado devidamente enquadrado bem planificado em que cidade? já agora? em Benguela mas não podemos tocar em todos os pontos porque nós já agendamos planificamos e marcamos um dia em que o Edson virá cá através do nosso programa o Jogada Certa para abordar só e falar só deste projeto mas acredito que todo o país vai ficar muito muito mobilizado porque é um projeto completamente diferente aliás vou já dizer aqui desculpa de cortar que é eu vou para Portugal mas regresso dia 10 claro eu já me disse telespectadores tu regressas e vou bater derivado deste projeto e vamos bater as 18 províncias do país claro vamos olha o Edson Queiroz vem para Angola para andar por todas as províncias do país está a ser planificado e devidamente enquadrado um projeto diferente um projeto que jamais foi visto aqui em Angola vai mexer com os corações e com a cabeça de todos os angolanos preparem-se para ver atenção e em torno de conclusão mais uma vez um bem-haja a Golden Bet o Jogada Certa hoje é uma realidade graças a Golden Bet a Golden Bet teve a visão de criar um projeto que pudesse levar até vocês telespectadores aquilo que é o melhor da informação dos bastidores e do futebol nacional e hoje tivemos aqui com o maior empresário de futebol de Angola a maior carteira de jogadores já tem 40 jogadores na sua carteira de agenciamento e neste caso ainda há muito para se fazer um bem-haja a Golden Bet e agradecemos pelo apoio da Golden Bet e aguardem pela edição especial que o Jogada Certa vai criar em que o Edson e o Miro estarão cá novamente para abordarmos e falarmos de um projeto bombástico em que o Jogada Certa o Jogada Certa não se tornou em que o Jogada Certa